Videogames e acessórios além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e galera, seguinte, eu sei que muitos de vocês aí estão ansiosos pra muitos jogos de 2020 e que também tem muita gente que acha que o Xbox não tem muitos exclusivos esse ano, hein? Então carma a cabeça e se acomoda porque o vídeo de hoje traz os 10 melhores jogos exclusivos pra Xbox One em 2020, tá galera? Sim, exclusivos que talvez você nem sabia que iria sair. Então fique ligado porque o vídeo de hoje tá repleto de novidade e só tá começando. Pra começar essa lista incrível temos Raylon Infinity, game esse que apesar de não ter sido divulgado muitos detalhes sobre ele, sabemos que Monster Chief aparece no trailer sendo resgatado no espaço. Além disso, a Microsoft diz que nesse Raylon a humanidade tá quase em extinção. E sim galera, Raylon Infinity chega não só pra Xbox One, mas também pra X-Series e pra PC no final de 2020 juntamente com o novo Xbox. A Microsoft pegou todo mundo de surpresa anunciando seu novo console e Hellblade sendo a saga junto com ele na Game Awards do ano passado. Hellblade foi um dos jogos mais brilhantes de 2017, ainda mais por ser um jogo indie que pra quem não sabe é feito por um estúdio pequeno. No trailer, pelo que parece, a cena executa um ritual com o intuito de acordar um deus nórdico que muitos têm certeza de que é o Odin. Bom, disso eu não sei, mas essa dúvida a gente vai tirar no final desse ano porque o game lança pra PC e Xbox X-Series também em 2020. A Ninja Theory não tá de brincadeira e tá a todo vapor trabalhando não só no novo Hellblade, mas também em Blade & Edge. Game Hack & Slash, bastante parecido com Overwatch. Blade & Edge traz um sistema de combate bastante interativo. A gente pode melhorar as nossas armas e habilidades e uma coisa bacana é também poder usar o ambiente do mapa ao nosso favor pra usar certas habilidades. Com promessa de lançamento pro dia 24 de março desse ano, o jogo vai ser lançado pra Xbox One e PC. Da mesma produtora de Life is Strange, Tell My Why é o jogo mais recente de aventura narrativa da Microsoft. Nesse thriller episódico, os gêmeos Tyler e Alison Ronan usam aí o seu vínculo especial pra desvendar mistérios das suas infâncias amorosas, porém problemáticas. Situada na pequena e maravilhosa cidade do Alasca, Tell My Why apresenta personagens realistas, temas maduros e opções emocionantes. O game também chega pra Xbox One e PC via Steam no segundo semestre de 2020. Apesar da Rare estar trabalhando duro em Sea of Thieves ainda, a desenvolvedora revelou o nome do seu novo jogo chamado Everwild. O game foi anunciado ano passado no evento da Microsoft e o jogo está prometido trazer um mundo mágico e natural, né? Apesar de não revelarem muito sobre o game, o estúdio diz que Everwild é focado em jogar com os amigos, algo que o Sea of Thieves fez muito bem. E esse é outro game que esperamos ansiosamente que chegue esse ano pra DC e Xbox One. Imagina um jogo onde você pode explorar, construir e tentar sobreviver em um universo cheio de insetos querendo te fulminar. Interessante, né, velho? Pois é, é isso que Grounded vai oferecer pra gente, tá? Jogo em primeira pessoa aqui nessa aventura online de sobrevivência, o personagem foi diminuído, né, pra o tamanho de uma formiga. E a intenção, galera, é que todos trabalhem juntos pra sair dessa loucura. O jogo vai contar com um visual vasto e bonito, além de um lugar bastante explorável e perigoso. Grounded chega também no Xbox One e no PC nesse ano. A Microsoft Flight Simulator tem a sua franquia existente desde 1982. Isso significa décadas de títulos lançados e, apesar de adormecida, a série revelou um novo título pra chegar esse ano também. Pra quem não tá familiarizado com o Flight Simulator, galera, esse aqui é aqueles tipos de simuladores onde a gente assume o papel de uma aeronave. Simulador esse que, por sinal, tá ricamente detalhado e, pelo que tudo indica, nesse Flight Simulator a gente vai poder voar pra qualquer lugar, sim, qualquer um, com gráficos e ambientes incríveis. Microsoft Flight Simulator promete chegar em 2020 também pra Xbox One e PC. Um dos FPS grátis mais jogados do mundo tá chegando no Xbox One, hein, galera. Crossfire X traz diversos modos de jogo e oferece uma intensa experiência de tiro em primeira pessoa. Escolha o seu lado e conclua missões e objetivos em uma variedade de modos clássicos e inovadores, com jogabilidade e efeitos visuais cinematográficos bem elaborados. Crossfire X chega também no final de 2020 exclusivo pra Xbox One e PC. Crossfire X jogado com uma visão de cima, a trama começa quando a esposa tá tentando dizer pro marido que tá grávida. Crossfire X jogada, contudo, ele já sabe disso e precisa fazer certos movimentos de pressa pra tomar alguma providência, já que, naquele mesmo momento, um grupo quer matar o cara. O jogador vai ter 12 minutos pra decidir o que fazer em diferentes momentos, tá? 12 minutos é exclusivo pro Xbox One e PC e chega no primeiro semestre de 2020 também. Stop! No! Under a rail! Hey! Depois de conhecer e jogar Ori, eu descobri o quanto eu tava perdendo em não ter conhecido esse jogo brilhante antes. E em Will of the Wisps a gente continua a jornada de Ori tentando salvar sua casa das forças das sombras em um mundo vasto e exótico. Ori and the Will of the Wisps é também um game exclusivo pro PC e Xbox One e chega no dia 11 de fevereiro desse ano também. Enfim, galera, a lista vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já senta aí o dedão no like pra fortalecer o canal e o crescimento dele, né? Ajudando a divulgar esse vídeo no YouTube. Belezeira? Eu sei que tem muita gente aqui perguntando cadê Cuphead Delicious Curse, mas Cuphead não é exclusivo, tá, galera? O game também saiu pra Nintendo Switch e também vai sair, né? Aquela DLC nova que eles vão lançar. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho pra você não perder nada. Grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho